Música 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 São Maria Padre, onde você vai? Sei, não soube? Não O superior ligou e disse para irmos para o hospital agora Tem um erimito aqui do Tabor que vai ter que ficar internado e vamos ter que visitá-lo levar o Santíssimo para ele, os sacramentos Quem que é? O senhor Mateus Meirelles Vamos lá! O senhor estava preparado? A gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de coisa Ainda mais hoje é dia dos três defuntos Padre, você vai ser alto sem segredos mesmo porque pegou de surpresa gente Então vamos lá! Nós nos encontramos aqui há dois minutos Dois minutos? Não dá nem foco aqui Não tem nada Cinco minutos Acabou? Sim São Maria Padre Música 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 Agora estamos aqui sendo na rua Havaí. São Maria! Esses aqui são os nossos vizinhos conhecidos. Mais uma coisinha, Sr. Allan, que gostaria de deixar aqui para os nossos seguidores. É que um pouquinho antes de só me escalar ali para partir nessa missão, eu tinha mandado uma mensagem para alguns amigos dizendo que se alguém quisesse colocar o nome de algum parente na missa eu estava à disposição. E aí eu comecei a receber um montão de mensagens. E eu fico muito contente enquanto padre poder ajudar nesse sentido. Vou mostrar aqui. Primeiro eu tinha recebido esse bilhete de um dos nossos arautos lá do Tabor. Aí eu acrescentei alguns nomes, quer dizer, pedi para acrescentar. Alguns nomes de alguns familiares. E aí começou a chover lá os pedidos. Aí eu comecei a escrever à mão primeiro. Olha só. Alguns nomes, esses aqui eu não contei. Mas esses aqui, no final eu coloquei aqui. Parentes falecidos de todos os arautos e almas esquecidas e abandonadas. Que várias pessoas colocaram essa intenção, achei interessante. Só que aí continuou, como não dá para escrever tudo à mão, eu fui fazendo a lista. Aí deu uma folha. Essa aqui eu numerei. Olha para o caminho aí, Sarana. Cuidado. Senão a gente também vai para o purgatório. Aí vão ter que usar pela gente. Aí segunda folha. Nossa Senhora. Assim, em questão de 20 minutos deu isso. Terceira folha. Então o número chegou a 283. Sem aquela primeira folha que eu não contei. e algumas pessoas que ainda estão me mandando mensagem. Eu tenho aqui mais 29 mensagens com alguns outros nomes. Então com muita alegria nós vamos incluí-los, incluir essas pessoas, essas almas, na missa que vamos celebrar lá no hospital. E também, como já disse, pelas almas que lá se encontraram com Deus. Todas. Enfim, agora só para explicar um pouquinho. Nós estamos indo para celebrar uma missa com seu Mateus Meirelles. Ele é o regente do nosso coro. Muitos dos senhores conhecem do louvor perene. E depois vários conhecem também das giras de Natal que foram feitas anos anteriores. Aliás, Maringá. É bom que rezem por ele porque ele estava preparando as apresentações natalinas. Agora no final do ano. Só que ele teve esse quiprocó aí. Essa indisposição na perna, tem que fazer uma operação. E parece que deu alguma coisinha na perna dele no sexo. Não é nada de grave, mas teve que fazer alguns procedimentos, padre. Aí, de última hora, teve que ficar internado para uma análise melhor, etc. E avisaram a gente sim. Será que o áudio está terminando? Entendi, acho que sim. Então, em 55 minutos nós estamos chegando lá, olha só. Os senhores vão nos acompanhando. Prometemos ir informando os senhores a cada passo. Agora nós vamos rezar um pouquinho aqui para cumprir as orações. Aqui na sala eles ajudem muitíssimo, salve Maria. Salve Maria, até breve. Então, já chegamos aqui no hospital. Decepção. O que? O que? Tem problema não. Sorala, não foge da minha câmera, por favor. Então, estamos chegando aqui. 116. 116. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma surpresa agora. Uma surpresa. Está trancado. Será que ele está aqui já? Está aqui sim. O Matheus já veio para cá? Será que ele vira no parque 816? Olha só, a gente chegou aqui e não encontrou com o São Mateus Meirelles. Será que ele já foi para o Purgatório? Espero que não, né? O que significa? É o seguinte, nós chegamos antes que ele e nós vamos dar uma surpresa para ele. Então, aguardem só um instante e daqui a pouco ele chega. Flamengo. Ah, dá para deixar gravando lá também, ó. Se quiser. Vamos montar a missa? Vamos. O kit para a missa. Aqui tem a lista das almas. O Matheus Meirelles está chegando. Vamos dar uma surpresa por aí. Música 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 Olá Maria, eu sou o Matheus. A gente chegou antes que o senhor aqui, hein. Olá Maria. Você está bem? Eu estou bem, Luciana. Nós estamos fazendo o programa chamado Amor Fraterno. eram duas coisas, estavam sem tema e tentando achar um tema então na hora foi perfeito e o senhor, como está? muito bem, muito bem sobretudo agora eu compreendo todos os seguidores aqui é que não somos só nós, são 241 mil seguidores que estão entrando no hospital com o senhor fenomenal a prevenção de mim fenomenal Deus, que nos filha hoje em nós mortos também dará vida aos nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós em nome de Patrícia e nos filha do Santo Fim Amém Graças ao longo do nosso dia e às ouvintes deus para e fazer um abraço com os Espíritos Amém Amém. É, mas é para o doente, né? Não é para o senhor. Não. Se tiver aí um relaxinho. Olha que gentileza. Não, São Mateus. Eles estão amarrando ninguém. Eles estão amarrando ninguém. Não é mesmo, Matheus. Olha lá. Olha que cena bonita. Ai, ó. Tive cedo e me deve beber. Você sabe, São Mateus, que a segunda a segunda vícia de hoje, o evangelho é esse, né? É? Estava dormindo. Eu estava dormindo. Posso me visitar? Então, agora, padre. Agora, uma vez que o nosso vídeo o tema é amor fraterno. Certo? A alegria de dar para os irmãos. Diz uma palavra bonita que comova os 240... Oxe, a mãe ligou agora, sabe? Quem tá ligando aí? Isso é hora de ligar para os outros no hospital ainda. O que que é isso? Atende e diz que não tem ninguém aqui. Falhou. Padre Paulo vai fazer uma conclusão bonita agora para os 241 mil seguidores de Heraldos Sem Segredos. Então, São Mateus, antes da gente chegar aqui na segunda missa do dia de hoje, o evangelho é aquele evangelho que diz tive fome, me desce de comer, estava doente e fosse me visitar, a gente lembrou do Senhor. Impressionante, porque é interessante quando a gente é chamado para dar uma assistência espiritual para uma pessoa que não é dos Heraldos. Sobretudo para um sacerdote isso é uma alegria muito grande poder ajudar alguém espiritualmente, sobretudo no leito, que pode ser que seja uma coisa simples, mas é um sofrimento. Ainda mais um irmão de ideal, um irmão de vocação que lutamos por um mesmo fim, aí sim a alegria é bem maior e completa. Então, que todos sintam um pouquinho dessa nossa bem-querência, dessa nossa união e, se Deus quiser, daqui a pouco, nós aprendemos a nossa natalina, São Mateus correndo de um lado pro outro e regendo o nosso corpo. Agradecer a presença dos senhores aqui, sobretudo nesses momentos muito duros, muito duros assim, um pouquinho né, sem seu apoio colateral de todos os irmãos de vocação, sobretudo aquilo que o nosso Senhor disse no evangelho em abandonar pai, irmãos e mãe, tudo mais, receberá o centro por nessa terra e é isso que acontece, porque eu abandonei, dois irmãos e tinham 200 numa casa pode entrar então a presença da realmente super abundância, mais do que prometida. É melhor. Espero que tenha gostado desse vídeo, não é numa situação muito agradável, mas tudo é passageiro rumo ao céu e a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós e permanece para sempre. Amém. Animo. Salve Maria. Salve Maria. Caríssimos seguidores de Arautos Sem Segredos. Depois de algumas horas estamos retornando ao Irmo. A sede do Tabor. Estamos chegando aqui às 22h59min. 11h頃. 11h da noite, Música Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Música